Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Piga, piga! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarcanta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Pelando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Homem de elástico, os jogadores são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capiciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque No flow, desse jeito Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto Eu sou, vai segurando moleque E aí Neymar, até Gringo Sambu É nóis, e ó como que eu vou No flow, por onde a gente Passa é show, fechou E olha onde a gente Chegou, eu sou País do futebol Negou, até Gringo Sambu Tocou, Neymar, é gol Por minha pátria amada Idolatrada, um salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em ser uma tris de novela Na rua é nossa e eu sempre fui dela Desde...